Oi, aqui é a Maíra e hoje eu vim falar dos livros que eu pretendo ler no mês de maio. Tá sendo muito difícil decidir o que eu quero ler primeiro esse mês de maio, porque lançaram muitos livros bons ao mesmo tempo e eu fico querendo ler todos. E eu ainda tenho que me organizar para os meus projetos que vão rolar aí durante o ano. Em junho já tem projetos de Anoste, então eu preciso correr aí com as minhas leituras para poder falar sobre ela. Então o primeiro livro que eu quero ler em maio é Razão e Sensibilidade, da Anoste. Eu sei que esse aqui não é o favorito de muita gente, eu sei que tem várias pessoas que não gostam desse livro. Eu não sei exatamente porquê, é porque eu não sei o que é essa história. Vou ver se pelo menos até o fim do mês eu consigo, além desse aqui, ler também Mansfield Park, vamos ver. E continuando os meus projetos, em outubro eu quero fazer uma semaninha ali de clássicos infantis para o Dia das Crianças, eu tenho vários clássicos infantis aqui para ler, e eu peguei A Princesinha, do Frances Hodgson. Eu amava esse filme quando eu era criança, A Princesinha e O Jardim Secreto, eu simplesmente amava ver esse filme na segunda tarde. E eu fiquei muito curiosa para ler o livro, porque não faço ideia se é bom ou não, se é tão bom quanto o livro, então eu espero durante esse mês fazer essa leitura. Depois eu quero ler o... eu acho que não está como fazendeiro Gilderrand. Eu acho que é outra coisa Gilderrand, que é um dos livros do Tolkien, que eu tenho que ler aí para o projeto que vai acontecer em novembro, do All About Tolkien, e pelo que eu sei, é a história de um herói improvável, que era um fazendeiro, e ele vai se aventurar contra, no caso, dragões. É um livro infantil, mas eu não sei muito mais que isso, e eu espero gostar também. A outro livro eu estou desesperada para ler, assim, desde que chegou aqui, mas eu tinha, né, a minha outra TBR do mês passado para ler. É o The Upside of Unrequited, da Becky Albertalli, que escreveu Simon vs. Genoma Sapiens. Eu recebi na minha All Crate, fiquei super empolgada, super feliz. E as pessoas estão falando muito bem desse livro, e eu quero muito ler, porque eu adoro muito a escrita da Becky e a Becky, então, talvez eu passe ele na frente de todos. Outro livro que eu quero muito ler, ele está aqui pelado, porque o Victor me emprestou, deixei a jacket lá com ele, é The Hate U Give. Vou deixar a capinha aqui melhor. É um livro que lançou também, agora em maio, lá fora, e ele foi inspirado pelo movimento Black Lives Matter. Ele conta a história de uma menina negra, que ela vê o amigo dela, também negro, levando um tiro da polícia. Ele está sendo super bem falado, e eu estou muito empolgada para fazer essa leitura. E o último livro que eu vou tentar ler esse mês, é The Inexplicable Logic of My Life. Sei que é o seguinte, vai lançar ele em breve, e eu não sei como é que está o título em português, mas o Victor Leu falou muito bem. É o livro do autor também, de Aristóteles e Dante, então, estou bem empolgada para fazer essa leitura. Ele falou que não é um livro de romance, é mais uma história de relação família, então, eu quero muito ler logo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários quais livros vocês vão ler no mês de maio. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. E na quinta-feira tem meu book haul do mês, então não se esqueça de se inscrever. Uma boletura para vocês, e até mais. Tchau, tchau.